Como é que é galera? Daqui eu sou o boy Calvin Cashel! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje eu trouxe uma música que saiu há 30 minutos atrás. Sim, a música saiu há 30 minutos atrás. A música é do Manu Casey, que teve a participação do Ben Borges Azevedo e do Manu o Ruiz. E o título da música é Disparar. Mas antes de eu começar com a minha reação, por favor família, subscreva o canal do vosso boy Calvin Cashel e ajude o vosso mano a atingir os meus inscritos. Subscreveste? Subscreveste? Muito obrigado por tu subscrever-se ao meu canal. Como você já sabe, eu não falo muito, eu vou direito ao ponto, mas eu não posso esquecer do logo. Eu não vou dizer nada, eu não vou falar nada mais! E aí? E aí? E aí? E aí? Acabamos! Acabamos! 1º da rua. 1º da rua. 1º da rua. O homem do 15. É o homem do 15. O homem do 15. Será que ela tem um novo DJ Carla na rua? 2º da rua. Vamos! Sim! Ah, ok! Ah, ok! Meu AK, é melhor me evitar Cheio de piranha lotando a minha sala Subi no smoke, mas não sou pop Bitch me chupando é tipo tão fuck Tô com a rádio, mano, eu sou pop Quem tá criticando é tipo tão flop Bala na mente, vários quilates no dente Fuma essa presa na mente, toda indecente Essa piranha na frente, tá querendo beber leite Minha palma, me olham no zoom Esse mano é bom mano, mano é fai, mano é dope Essa piranha na frente, tá querendo beber o leite A gente já é adulto, não vou falar muito, vambora Tem uma bala aqui pra cada um Ela pancada trava na piroca, caralho Novinha é o tamanho do bumbum Até pagar pedágio, bitch da aula da estágio Show lotado em casa estágio Agora com hype na foto Eu sou lindo, cheiroso e gostoso Eu sou lindo, eu sou fácil Eu não ligo pra nada Pesos alemões só rajada Beijando baile, chuva de bala Vida cara fumando da braba Teu rodar da nada Se tu tenta vai ficar sem cara Eu tô de night, o rola só com menos chota Essa puta joga, pois amigo da boca Ok 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 Ok, 47 Eu acho que o coro é um coro que tipo Que todo mundo vai gostar, tá sabe Eu pelo menos gostei dos dois manos que cantaram São fire, são mesmo Eu conheço outro mano, eu acho que é o Borges Eu conheço algumas músicas do mano Então, sim Ok 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 Eu curto muito desse mono mano Eu curto o som celebridade Eu tenho que ouvir essa música todos domingos, todos os sábados No final de semana a celebridade na minha casa tem que tocar Aqui até os vizinhos tem vezes que vem bater porta Não importa se chamarem a polícia, eu tô a corteira e celebridade Vambora mano Você sabe qual que está, tudo o que você quer é só não piscar Olhe desses olhos verdes de amante Criptonita fraqueza do homem Meu nome é o pulso com a mão no volante Não está na boate de rolê com a ganga Na sua dança é um convite para transar Com o jogo de cara, olhando essa bunda Ok É tudo estiloso, eu prefiro pelada No cordão, gelo no meu copo Os irmãos de AK pronto para o combate Ok 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 eu não canto nada, sou grande fraco uau mano gostei da música o beat é fixe, o mano está dope videoclip é videoclip que não tem muito o que falar mesmo videoclip de rap, videoclip de trap acredito que são videoclip que vocês gravam durante a section que eles gravam talvez as suas partes ou as suas músicas espero que vocês gostaram da minha reação por família, e se vocês gostaram por favor deixa um like e não se esquece de subscrever ao meu canal e também eu vou deixar o meu instagram na descrição em baixo, se tiveres a sua música preferida também pode deixar nos comentários em baixo como você já sabe dá um logo, acho que eu tenho que ter o meu logo em português porque atualmente eu tenho um logo em inglês we blast